Boa noite galera do YouTube para mais um vídeo aí a eletrônica satel Dessa vez aqui apresentando para vocês mais de 32 canais disponíveis em FTA para vocês aí galerinha Vocês que tem qualquer receptor aí de satélite aí, esses alternativos pode colocar aí no canal Já vai ter 32 canais disponíveis aí Agora vamos aqui para apontamento do Staloni C2, banda KU Vamos lá levantar aqui a antena, vamos encaçar aqui o satélite, localizar esse satélite Aqui o satélite da Claro TV, vamos aqui procurar a localização aqui do mesmo Vamos aqui, aí já colocamos aqui o satélite Vamos dar uma travada aqui na nossa antena Quando estiver pronta aqui, nós vamos aqui travar ela para poder verificar lá os canais disponíveis aqui já no satélite aí Em FTA galera Em FTA significa que você não vai precisar pagar a citatura né Pagar para assistir, esse é o canal liberado aí, canal gratuito aí É a migração da banda C para banda KU galera Vamos aqui tirar o cabo do receptor aqui né, do site link Vamos agora instalar aqui no nosso receptor para colocar aqui os canais galera Vamos fazer aqui a busca de canal aqui No receptor aqui, vamos colocar aqui no tuner 1 E vamos pegar o controle remoto do aparelho E eu peço para o cameraman dar um foco lá na antena Enquanto eu pego o controle do aparelho aqui para a gente fazer Voltei aí galera Vamos fazer a busca de canal aqui no receptor né Vamos fazer a busca aqui no No receptor aqui para a gente localizar aqui o Os canais aqui para vocês né, aqui até nossa TV está em modo preto e branco Mas nós vamos colocar aqui o colorido aqui Porque a gente estava fazendo a manutenção hoje E nós desativamos a colorimetria dela aqui Tiramos a cor né, mas agora vamos colocar aqui E vamos fazer a busca aqui Nos canais aqui para vocês verem aqui Disponíveis aqui na nossa satélite Aqui está vindo que está alocado Aí nós vamos descer aqui ó Até a opção aqui Transponder, Multisite, Busca Cega Aí ele pergunta aqui todos os canais aí não FTA, canais em FTA Vamos fazer a busca aqui em canais FTA Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui agora vamos buscar os canais aí A gente vai aguardar aí ele fazer a busca aí Quando a busca for concluída A gente vai mostrar para vocês aí os canais Que já estão disponíveis aí no satélite O STAONE C2 Banda KU Lembrando que isso aí é a migração galera Migração da banda C Quer dizer, a mudança Da banda C para a banda KU Enquanto isso a gente vai dar uma pausazinha Daqui a pouco a gente retorna aí quando tiver com os canais Ok Aí galera ó Vamos checar agora os canais aqui abertos aqui Canais livres Graduação combina com ele Faz contato com a Novo Tempo E aí você vai receber um presente Um brinde da Novo Tempo É um plural e também Recorrimos É Corniu Tá Recorriu Rede Vida Mesmo Tem peles de cor indiferente Rede Vida Agora Século 21 galera Maria Mãe de Deus Recorriu Calnado Por isso Meus irmãos e irmãs Não tem como ser... E aqui, a Rede Vida 3. Mas era justamente por isso. Porque o programa relativo... Canção nova, galera. Abre Maria, ceia de... TV Horizonte. É um parque muito importante para... Rede 21, galera. Tem um nome de trabalhado. E... Teste Viva HD, o canal Terra Viva, galera. Teste TV. Você vai escolher o melhor horário. Mas você tem que ir para... De Roraima, TV Record de Roraima, galera. Rede Família, galera. Rede Família, S.B.N. Evangelizar a TV. TV Verdade. Ele fez isso. Pai Eterno, galera. CNT de Curitiba, no Paraná. CNT do Rio de Janeiro. Abrindo também. Rede Gazeta de São Paulo. Jovem Pan News. Esse canal aí, galera, é top. Tem mais, ó. Propeçar como dirigente do São Paulo. Esses que estão aí. Então, vamos lá. Eu tiro o Roger Tax. O Corinthians, tira lá o seu português. O... Aqui é o canal da Propaganda da Clara. TV Justiça, galera. Criminosa, liderada... TV Senado. TV Brasil. TV Brasil 2. E aqui, claro, TV, o Nau, o canal da Clara, né? Também o Nau, o informativo do canal Clara. E há novo tempo, galera. É isso aí, ó. Se liga no canal aí, ele é tranquilo. Uma visão correta. Daquilo que é a vida. Quando tiver mais novidade, a gente manda aqui pra vocês, galera. É isso aí, valeu. Um abraço de Luiz Marcos pra toda a galera. Valeu. 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 Valeu.